Olá, amores! Tudo bem? Isso! Muito bem! Muito bem! Vem! Aqui! Não? E aqui, olha! Que gostoso! Macho! Olha que gostoso! Hum, Daddy! Olá! Como é que você está? Muito bem, Daddy! Oi, Márcia! Oi! Já amou aqui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí